Lúcio 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 Cada vez no rosto que eu tava, era um pouco de raiva Ela tava lá sentindo a cada vez que eu estava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada E aí, ó, eu emporei pra voltar Ela me botou na unha, disse que eu tava solteiro Tava solteiro, porra nenhuma, emporei pra voltar Não me manda embora, sou preso na sua vida Eu só me pedi dando pra avisar, emporei pra voltar Diz que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Eu emporei pra voltar Não me manda embora, sou preso na sua vida Era só liberdade pra avisar, tem que me aceitar de volta Eu não sou nenhum descarado, vai fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o DJ estralar Solinho envolvendo pra tocar nos paredões Já tem um monte de novinha, batendo o bumbum no chão Vai meu DJ Só tem um monte de novinha, batendo o bumbum no chão Vai meu DJ Suinho do bumbum no chão As vaqueirinha vai... Essa é a dancinha do amor Do amor que tu perdeu Mais uma mãozinha do bumbum no chão Chão Vai meu DJ Vai meu DJ Tá me ligando o bumbum no chão Mais uma mãozinha do bumbum no chão Ó sim, ó sim Ó sim, ó sim Uma mãozinha ao facão Vai meu DJ Eu sou de todo mundo Vai meu DJ Mais uma mãozinha do bumbum no chão O love da sua vida O love da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer Para mim Pra você Me ajuda a aprender a te esquecer Me para de mentir pra mim Me para de mentir pra mim Eu não aguento mas me iludir Me para de mentir pra mim Me para de mentir pra mim Me para de mentir pra mim Eu não aguento mas me iludir Falou que ia ligar e não ligou O love da sua vida era eu Prometeu me amar e também amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional, Nath De fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer Não pra você Me ajuda a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim E para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Eu disse para de mentir pra mim E para de mentir pra mim E para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Oh, 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 oh Isso é Fabinho Moral Um vaqueirinho apaixonado Oh, 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 oh E amor existia, já sabia, já queria, desejava, sonhava Tanto, tanto, tanto que eu te dei Eu amo por você Eu tava todo dia pela sua companhia Só a metade, saudade A minha vida, solidão Nunca por essa paixão Eu só não queria Eu só não queria agonia Eu só não queria agonia onde está Madrugada fria só a te esperar De noite ou de dia Essa vida vazia sem te amar Se você pudesse Se você pudesse um dia ser eu Se você pudesse o que aconteceu O seu caminho junto ao meu E foi amor E também foi amor Mas o meu coração sentiu E quando eu te vi se apaixonou E eu amei E me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz É no piseiro apaixonado que tu quer Com a falta de amor e carinho Cerveja, cachaça e faminho Chamou, vai querer embora o meu filho E amor existia, já sabia, já queria Desejava, sonhava Tanto, tanto que eu te dei Eu amo por você Eu tava todo dia pela sua companhia Só a metade saudade A minha vida é solidão Tronta por essa paixão Eu só não queria agonia onde está Madrugada fria só a te esperar De noite ou de dia Essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia seu Se você soubesse o que aconteceu O meu caminho juntou o quê? Juntar o seu Foi amor Também foi amor O meu coração sentiu Quando eu te vi se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz É o lagueiro Sucesso em unha fitada Já faz uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories Não sente saudade Zero curtidas Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Vou logo Vou logo com você Vou logo com você E eu já te superei E sem vez eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei E eu já te superei E sem vez eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você De olhar os seus stories De olhar os seus stories Não sente saudade Zero curtidas Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Vou logo com você Vou logo com você E eu já te superei E sem vez eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei E eu já te superei E sem vez eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Léo Mário do Paredão Vem! Bora Paulo Machado do Paredão Henrique do Paredão Suíço do Paredão Da Comportável Bora ADP do Paredão Foguinho Divulgação Joga no piseiro apaixonado aí Agora diferente Você não me quer mais Nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás Mas não é errado seu O vacilo foi meu E como é que eu perco O amor da minha vida Meu Deus Se quer ir embora Aí eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora Aí eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora Aí eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora Aí eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Oh, 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 oh Uh, chequei, saquei, Fábio, Bonal, seu velhinho Agora diferente Você não me quer mais Nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás Olha o errado seu O vacilo foi meu E como é que eu perco O amor da minha vida Meu Deus Se quer ir embora Aí eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora Aí eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Aí eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora Quero ir embora E eu deixo E eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo E me dá só mais um beijo Oh, 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 oh Grande abraço aí O fã-clube Do Fabio Moral Encontra os amigos aí Cid Jardim Tamo junto Mistura Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Não apaixona os corações Oh, oh, oh Isso é Fabio Moral E joga no swing do vaqueiro Isso aqui é Fabio Moral Tô só cuidando no seu paredão Essa é lançamento, hein Assim, ó E vem que o seu vaqueiro tá te esperando Vamos retomar todos os nossos planos Vem que a saudade está me maltratando Vem sem teus carinho Eu não tô aguentando Oh, oh, oh Sui Assim Não deu pra disfarçar o meu olhar Quando eu vi minha morena passar Até que abaixei minha cabeça Mas quando ela me olhou aí não teve jeito Eu só queria abraçar ela Dizer que amo ela E como é que eu faço risco Se ela não quer mais falar comigo Tô procurando uma explicação Sei que faço o que seu coração E morena, por favor, volte pra mim E aceita o meu perdão Bora vaqueiro, meu irmão Ou vem com o seu vaqueiro pra te esperar E vamos retomar todos os nossos planos Vem que a saudade está me maltratando E vê se teus carinho não tô aguentando E vem com o seu vaqueiro que tá te esperando E vamos retomar todos os nossos planos Vem que a saudade está me maltratando E vê se teus carinho não tô aguentando DJ S Estúdio O swing é diferente, seu daí Léo Marcos do Paredão Chagas, filho de divulgação Moral do Piauí Bora, Renato Monteiro Equipe por Roseiro O melhor do Ceará O Giro Carvalho O olhar não deu pra desfazar o meu olhar Quando eu vi minha morena passar Até que abaixei minha cabeça E quando ela olhou aí não teve jeito Eu só queria abraçar ela Dizer que amo ela E como é que eu faço isso Se ela não quer mais falar comigo Tô procurando uma explicação E sei que machudei o seu coração Morena, por favor, volte pra mim E aceita o teu perna Vem com o seu vaqueiro que tá te esperando Vamos retomar todos os nossos planos Vem que a saudade está me maltratando Eu em sentenciar e eu não tô aguentando Vem com o seu moral que tá te esperando Vamos retomar todos os nossos planos Vamos retomar todos os nossos planos Vem que a saudade está me maltratando Vem sem teus carinhos eu não tô aguentando Joga no suíço Vem que a saudade está me maltratando Representa Vamos namorar, meu raqueiro Suíço diferente Lequeiro é